Roberta, me diga uma coisa, o que que dá mais prazer pra você? Ver uma música sua estourar com outro artista cantando ou você cantar? O que que dá mais prazer? As duas coisas assim, me deixam muito feliz. Eu tive muita sorte e felicidade de ter tido ótimos intérpretes. Eu tenho certeza também que esses intérpretes tiveram muita sorte de ter encontrado essas músicas suas. Então, duas coisas, a união da compositora e a cantora, isso me deixa muito feliz. Como é que faz pra contratar a Roberta Miranda pra shows? Olha, Cleiton, pra contratar a Roberta Miranda pra shows, é só ligar pra São Paulo, procurar Hélio Carelli no telefone 259-7175, São Paulo. 259-7175. É, se não deu tempo de anotar, aí você pode ficar tranquilo, nosso telefone é mais fácil, você já conhece, o 224-8897. Pode ligar pra gente que a gente vai passar o telefone do empresário da Roberta Miranda e você vai ter o privilégio de levá-la aí na sua cidade, na sua festa, né? Ela vai cantar. No show você canta a Majestade do Sabiá, canta... No show eu canto a Majestade do Sabiá, o pessoal pede e a gente canta. Eu pensei que você, nesse disco, você fosse regravar essas músicas, né? Mas você preferiu vir com o repertório todo novo, né? Inédito, não. Por uma questão até, assim, de inundade, de carinho com o Jair Rodrigues, eu preferi mais que ele seguisse, né, a sua caminhada, trabalhando o Majestade do Sabiá. Daqui a alguns anos, quem sabe, eu regravo de igual pra igual, Majestade do Sabiá, e aí por diante. Olha, tem uma música sua que eu tenho tocado bastante no meu programa na Rádio Nacional, é uma música muito bonita, pelo menos aqui na nossa região, é a música que tem acontecido mais no seu disco. O disco tá novinho, mas já tá tocando bastante, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, que você, além de compor muito bem, tem estrela. Porque quem não tem estrela não segue em frente nessa estrada que a gente percorre, né? Eu gostaria que você mostrasse pra gente anseios. Anseios. Roberta Miranda, no Alçom da Viola. Por entre as rochas frias do concreto, eu procuro como louca o teu rosto. Procuro controlar os meus anseios de te encontrar, desespero. Amor. Amor, se eu te dei algum motivo e te perdi, vou afastar-se pra bater, pago o que fiz, mas não abro mão do que defende a mim. Por que esse amor que permanece não traz você pro meu coro, pro meu corpo e te faz ver que estou seguindo pra lugar nenhum. Amor. 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 Amor.